Olá pessoal, tudo bem? Esse é o Neureka e eu sou o professor Marcos dos Anjos. Bom pessoal, hoje a gente vai tratar de um assunto que interessa muita gente, eu acho. Que é... nós vamos falar um pouquinho sobre técnicas que podem ajudar a acelerar o seu aprendizado. Pode ser interessante, né? Tá bom? Vamos lá? Vamos lá então. Bom, a primeira coisa para você acelerar o seu aprendizado é você escolher um assunto. Normalmente, nessa escolha, tem que ter uma relação com o interesse, né? Você tem que escolher um assunto, então, por algum motivo ele te chama a atenção. É um assunto de interesse. Por que eu estou fazendo tanta questão nisso? Por que? Interesse traz o que para você? Se você está interessado no assunto, normalmente te traz motivação. Tá legal? Essa é a primeira coisa. Escolhe o tempo. Depois que você escolhe o tempo, o que você pode fazer? Você vai estudando e vai escrevendo. Aí você vai estudando e vai escrevendo como se você fosse explicar para alguém. Então, ali você vai dizer assim, ó... Digamos que você estivesse estudando uma função cardíaca. Então, você vai escrevendo aquilo e aí você vai escrevendo da forma que você estivesse falando para alguém. Por que isso? Porque dessa maneira você está escrevendo de uma maneira um pouco mais simples. Porque quando você explica para alguém, você quer que ela entenda. Então, você explica de uma maneira mais simples. É mais ou menos como um professor faz. Tá? Depois você faz o quê? Depois que você escreve tudo como se eu estivesse ensinando alguém, você vai escrever, de novo, escrever, né? Mas falando em voz alta. Falar em voz alta ajuda a usar outras partes do cérebro envolvidas no aprendizado. Então, você está somando estimulação sobre o mesmo assunto. Quando você está lendo, você está tendo estímulo visual. E quando você fala em voz alta o que você está estudando, você está associando com aquilo que você está ouvindo. E associar é uma excelente maneira de aprender. Depois que você tem uma noção, você acha que você está dominando o assunto, de novo, você explica agora para alguém, de verdade. Explica para alguém. Então, você tem que ter um ouvido amigo. A gente costuma dizer. Pega o ouvido de alguém, do seu marido, do seu namorado, do seu ficante, do seu amigo, seja lá quem for. Você precisa de alguém para te escutar. Então, você explica para essa pessoa, tá? Sempre de maneira mais simples. Por que eu estou fazendo, chamando a atenção para o que é simples? Porque quando você chama a atenção de forma simples, a pessoa acaba achando. Quando a pessoa tem a noção de que ela está entendendo, ela se mantém mais tempo atenta. Isso é importante. Então, assim, quando você simplifica e explica para alguém, você tende a fixar melhor o conteúdo. Tá legal? Isso são maneiras que você pode fazer, são técnicas, né? Que podem te ajudar a acelerar seu aprendizado. Agora, se você quiser se aprimorar de verdade, ficar muito bom, você, obviamente, vai ter que sair desse nível simplista. E é por isso que é tão importante você depois começar a associar com aquilo que você está lendo no livro de uma maneira um pouco mais profunda, com aquilo que você está lendo no artigo de maneira mais profunda. O que quer dizer isso? Coloca isso dentro de um contexto. Coloca isso dentro de um contexto. O que eu quero dizer? Lembra que eu falei, por exemplo, que você estivesse estudando alguma coisa do coração? Estou dando um exemplo, né? Mas bota isso no seu dia a dia. Entende? Porque se você colocar esse conhecimento que você está adquirindo no seu dia a dia, você vai vivenciar ele mais vezes. E, portanto, vivenciando esse conhecimento mais vezes, você associando ele no seu dia a dia, você tende a fixar muito melhor o seu conteúdo. Tá legal, pessoal? Eu sempre falo aqui, a melhor maneira de aprender é compartilhar, é ensinar alguém. Tá bom? Era isso. Acho que talvez a gente tenha ajudado aí um grupo de pessoas que possam estar interessados em acelerar seu aprendizado. Tá legal, pessoal? Era isso. Um abraço, tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.